Situação complicada, né? Mais uma vítima aí nas rodovias do Vale Ivaí. Lamentável situação que aconteceu nesta tarde do dia 15 de outubro aqui nas regiões do Vale Ivaí. Um acidente aí registrado pela polícia rodoviária de São João de Ivaí, constatou aí o óbito do morador da região de Barbosa Ferraz. O acidente aconteceu aí na PR-549 entre os municípios de Barbosa Ferraz a Fênix. A colisão aí frontal entre um veículo, um caminhão e um Fiat Uno, né? Lamentável aí um senhor morador das proximidades ali de Barbosa Ferraz. Um senhor identificado, um senhor de 56 anos, aparecido Lopes Viana, veio a óbito lá dentro do veículo, né? Situação complicada. E o Brog do Joe tá levando em primeira mão pra você essa notícia triste, né? Nesta segunda-feira, mais uma vítima aí no trânsito, né? Nessas rodovias do Vale Ivaí. O senhor aí seguia sentido a Fênix, veio aí bater frontalmente aí em um caminhão. Um caminhão aí com práticas de ponta grossa, né? Lamentável a situação. A equipe do Samus teve no local também pra fazer o primeiro socorro, mas não teve tempo de mais nada. Lamentável aí, mas um senhor muito conhecido na região aí, veio a óbito. E lembrando vocês, pra vocês se inscrever e curtir o nosso canal no YouTube, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece em São Pedro Ivaí, região. Quem fala com vocês é o Lindner Franco, o popular Joe do Brog.